Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Antônio Muniz, coordenando aqui no curso Múltiplos, tanto MBA com certificação, como também preparatório para concursos na área de TI. O objetivo do nosso bate-papo hoje é uma notícia boa em relação ao concurso. Está confirmado, para sair agora em julho, um edital para 35 vagas no concurso do IPLAN Rio. Então, a galera aqui do Rio de Janeiro, ou mesmo profissionais que trabalham no Brasil inteiro, moram em outras cidades, que desejarem, vai sair o edital, a previsão, até o final de julho. E o objetivo aqui é dar dicas para vocês desse concurso em relação a quais matérias que caíram no último edital e também, mais ou menos, lá como é que seria ou como é que será a divisão da pontuação nessa prova. Legal, pessoal? Então, aqui um resumo desse concurso, né? A gente tem 35 vagas para TI. Saiu uma informação oficial aí na folha dirigida que serão 35 vagas para TI. A situação atual do país em relação à crise, em relação à dificuldade de vagas, essa aqui é uma notícia excelente, né? Não teve tanto concurso esse ano para TI aqui no Rio de Janeiro. Esse aqui, a gente vai ter diretamente aí 35 vagas. O curso múltiplos, como de costume, a gente está lançando aqui uma turma específica para esse concurso. Então, a previsão é começar agora dia 19, terça, quinta e domingo. Aí, aquela coisa, a gente até teve a intenção de lançar logo a turma antes do edital para dar tempo aí de vocês se inscreverem, pensarem bem, enfocar esse concurso. É lógico que cada um aí tem que avaliar os seus prós e contras, mas fica de dica quente para vocês aí que é uma oportunidade muito boa para fazer esse concurso, né? 35 vagas de primeira, começando aí com salários de R$ 5 mil. Então, essa é a previsão. O último concurso do IPLAN foi em 2008. Então, há uma tendência de chamar muito rapidamente nesse concurso aqui as vagas específicas. Legal, pessoal? Então, fica aqui a dica para vocês. Vou aproveitar também, aqui está o telefone do curso múltiplos, para falar com vocês rapidamente do curso, né? Para quem não conhece. É lógico que esse vídeo aqui, ele vai servir para os nossos alunos, né? Que talvez não tenham tido ciência desse concurso do IPLAN, mas também para você que está na pegada aí, pensando em fazer concurso e que não conhece o nosso trabalho ainda. Então, em linhas gerais aqui, eu vou aproveitar esse vídeo para comentar um pouquinho do curso múltiplos. Aqui, o segundo slide do IPLAN, pessoal, como eu tinha prometido, né? Você observa aqui que a prova vai ter só questão objetiva e também vai ter prova de título, ou seja, quem tem MBA, pós-graduação e mestrado, consegue aumentar a sua classificação no final. Falando especificamente da prova, ela tem 20 questões de conhecimento gerais de TI, infra-desenvolvimento e governança. Então, a prova de TI, lógico, que compreende a maior quantitativo de pontos, mas também, um destaque rápido aqui para vocês, língua portuguesa, com 20 questões, ela tem um peso bastante significativo. Até na turma que nós vamos lançar, que nós lançamos para esse concurso, a gente conversando e trocando uma ideia, ficou claro que tinha que colocar uma carga horária bem significativa para português. Se você observar aqui, TI vai representar 70 pontos, português 20, então uma quantidade significativa, e 10 de inglês. Então, aqui, rapidinho, eu vou até gravar, no primeiro dia de aula, uma visão geral mais detalhada do conteúdo, para vocês se planejarem aí, vou criar um plano de estudo para tentar te ajudar nesse concurso específico. Legal, pessoal? Então, fica a dica aí, antes do edital, vocês já poderiam olhar o edital anterior, de 2008. É lógico, isso aqui, deixar claro para vocês, é o edital do último concurso. Eu acredito que não deve haver tanta diferença, tanta diferença na estrutura. Imagino eu, que vai continuar a cargo único com esse conteúdo. Você vê, tem um item de governança, desenvolvimento infra e conhecimento gerais. É bom você já ficar atento, então, que se não mudar muito, será cargo único com um caminhão de conteúdo. Então, é legal você já saber isso, e começar já a fazer o seu plano de estudo particularizado, de acordo com as suas necessidades. Legal? Falando, então, um pouquinho do curso, isso aqui é a nossa estrutura aqui no Rio de Janeiro. A gente tem sala de estudo, tem toda uma infra que ajuda os alunos. A gente até fez recentemente um evento, uma confraternização com os alunos que passaram no IBGE, e aí foi interessante, os alunos espontaneamente lá comentando, como o curso colaborou para aprovação, e um deles falou, pô, Muniz, foi muito legal, eu vim a estudar aqui, enquanto eu não estava em horário de trabalho, então, ao invés de ir para casa, eu ficava no curso estudando, me ajudou bastante. Então, fico com o convite aí, para quem não conhece o curso Múltiplos, dar um pulo aqui e conhecer a nossa estrutura. Falando especificamente do IBGE, nós tivemos, nesse curso de 2016, uma quantidade significativa de aprovados, tem aqui um número total de 30 aprovados, tivemos segundo lugar, tivemos primeiro lugar também, Ricardo. Então, é um concurso que há uma tendência grande de chamar bastante pessoas, e a gente teve uma performance bem legal com os alunos, é lógico que, eu sempre falo isso nas aulas, com o curso, o maior esforço, o maior mérito é dos alunos. O curso, os professores, a gente está aqui para colaborar, dar dicas, dar alguns atalhos para os alunos, dar uma motivada, mas é lógico, o aluno é o grande vencedor, ele é o grande responsável pela aprovação. Mas foi muito legal, fizemos esse almoço com alguns alunos do IBGE que passaram nessa prova, e aí foi bem interessante, a gente ouvir dos alunos, esse reconhecimento, que o curso colaborou com um pouquinho na aprovação deles. Legal, pessoal? Então, quem não conhece o curso, aqui eu coloquei rapidamente alguns resultados mais recentes, foi esse do IBGE, e esse aqui também do IFRJ, também tivemos aí dois primeiros colocados, três primeiros colocados nesse curso, nesse concurso, quatro, né? Serão quatro cargos específicos, a gente também recebeu um feedback bastante positivo dos alunos. Fechando aqui o nosso bate-papo, rápido, pessoal, aquela tabela que talvez vocês já conheçam, dos concursos da área de TI. Então, a gente sabe que a área de tecnologia da informação, ela é uma área que está em todas as empresas, sejam elas públicas ou privadas, e aqui tem uma visão rápida dos concursos que você pode fazer. Data Prev vai sair agora esse ano, de novo, estava até aqui, teve em 2014, vai ter esse ano, já tem banca definida e tudo, o próprio IBGE, enfim, o nosso curso TI completo, aqui eu comentei rapidinho, do curso específico para o IPLAN, né? Mas nós temos aqui o curso TI completo, que é aquele que, em média, dura um ano, e você se prepara, em geral, para vários concursos. Aqui eu pincei alguns deles, alguns concursos específicos. A gente está com turmas, para começar agora sábado, já começamos recentemente a turma durante a semana, então, se você tiver interesse de fazer uma preparação mais profunda, que dê uma base maior para você, fica a dica aqui, do concurso TI completo. Você pode entrar no site do curso, ligar para esse telefone aqui, e aí a equipe lá de atendimento vai poder detalhar melhor para vocês, como é que funciona esse curso. Beleza, pessoal? Um abração para vocês, é sucesso, se motivem a estudar, porque esse concurso do IPLAN Rio, como eu falei, é uma grande oportunidade aqui no Rio de Janeiro. Um abração, tchau, tchau. Tchau, tchau.